Isso, Carlos. Nós vamos começar já no dia de hoje, já uma expectativa da população toda. A gente já percebeu pelas redes sociais a população já esperando os balões sobrevoarem a cidade de Araxá. Nós estamos recebendo o Juliano César, secretário de Desenvolvimento Econômico Municipal aqui de Araxá. O Flamarion Barreto, diretor técnico e financeiro da Federação de Balonismo de Minas Gerais. Estamos recebendo também o Leonel Brits, que, segundo o Juliano aqui, já foi condecorado, embaixador do balonismo em Araxá. É piloto também, vai contar aqui pra gente um pouco de balonismo. Já está nos contando que são muitos anos de balonismo. Bem-vindos, bom dia. Bom dia, moça. Bom, vamos falar então desse evento que começa no dia de hoje. Já uma grande expectativa, já começa às três horas da tarde, como eu disse, pelas redes sociais. Já está todo mundo fazendo aí lembranças do balonismo, né, Juliano? Do ano passado, o pessoal já brincando aí, né, já com essa expectativa do balonismo. E o que o pessoal pode esperar, né, pra essa edição de 2023? Bom dia, Bruna. Bom dia, Carlos. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Embiara. É uma satisfação muito grande estar aqui mais uma vez e principalmente falar de um evento tão gostoso, de um evento tão... ele é o evento mais inclusivo que nós temos na cidade, né? Esse ano nós implementamos mais o evento, vai ter uma praça de alimentação, vai ter shows ao vivo, então, com um artista daqui da cidade de Araxá, vai ter o vocativo também. Então, o evento eu acho que promete muito pra cidade. Divulga tudo e justamente naqueles três objetivos que é fundamental, que é o nosso projeto, é dar entretenimento às pessoas, fomentar o turismo e divulgar a cidade nacionalmente e internacionalmente, e também a solidariedade de todos os eventos que a gente faz. Isso aí é a peça-chave. Então, os eventos vêm e vão e voltam novamente e cada vez mais potencializados. Tá aí o exemplo do balonismo. E eu até quero perguntar ao Flamarion, acho que é a primeira vez que a gente entrevista o Flamarion, que é diretor técnico da Federação de Balonismo. Flamarion, por que a escolha de Araxá? Porque é novo, a gente nunca teve aqui na cidade o evento de balonismo. Por que a escolha do Araxá pra trazer também essa Copa? Bom, o ano passado, o Ricardo Ruas, junto com o Juliano, nos ligaram, que a sede é São Lourenço, lá no sul de Minas, e viemos fazer o levantamento do local pra saber se a cidade cabia um campeonato. E aí não só coube o campeonato, como coube a Copa do Brasil de balonismo, que é mais forte ainda. A Copa Brasil, ela não é um festivalzinho, num encontro, é a Copa Brasil, que vale ponto, esse ano, ano passado não, mas esse ano, ela vale ponto pro ranking brasileiro. Então, a turma tá, como é que vocês usam o termo? Faca entre os dentes e sangue nos olhos. Isso. Então, a turma vem, vem firme. E, então, foi assim que nós chegamos em Araxá. E a cidade realmente comporta. Na semana seguinte, que eu conheci pessoalmente o Juliano e o Ruas, na semana seguinte, viemos com o Leonel, que o Leonel Brite foi, o ano passado, o nosso diretor técnico. E são esperados quantos pilotos aqui em Araxá? Quantos vão participar dessa competição? 20. 20 pilotos. E aí eu vou até perguntar pro senhor Leonel, uma dúvida, como que funciona essa competição? Eu gostaria que o senhor explicasse pros nossos ouvintes, o que é avaliado dentro da competição? Como que os pilotos fazem essa atividade dentro da Copa? A competição de balonismo são todos voos de precisão. Então, nós marcamos, no ano passado, eu vim pra cá, e nós fizemos, antes da competição, nós fizemos um levantamento de 80 alvos aqui em Araxá. E você pega a coordenada desses alvos e passa pros pilotos, todos eles, numerados, né, os alvos. E daí as provas são feitas pra esses alvos. Então, o diretor, por exemplo, marca um determinado alvo, que pode estar no centro de uma praça, um campo de futebol, qualquer coisa do gênero, e vai lá e coloca uma cruz de tecido, uma cruz de nylon, que é o alvo daquela prova. Daí ele dá a prova, por exemplo, você sai de algum lugar a dois, três quilômetros dali, vem voando, tentando acertar aquele lugar. Quando você passa por ali, você joga uma marquinha, que é um saquinho, um pezinho de 70 gramas, com uma fita, com ele, com o número do piloto, e aí, onde ele cai, você mede pro centro do alvo. Quem fizer a melhor marcação, leva mil pontos, e os demais é uma equação matemática, dependendo da dificuldade do alvo. E tudo isso vai depender de uma precisão do piloto, né, Sr. Lanel? Exatamente. Porque é pra você ver ali a altura, acertar o alvo, né? É, você não tem motor, é só o vento. E o vento está, como é que se pilota um balão, sempre o pessoal tem curiosidade disso, é sempre pelas alturas, você recebe a informação, o vento em que direção está, em que altura. Então, você vem e você precisa ir mais pra direita, por exemplo, um vento que, de repente, está a 500 metros de altura. Então, você vai lá nos 500 metros de altura, vai indo à direita, vai indo à direita, quando chega mais ou menos próximo, você desce pra pegar o vento de baixo, pra ir pra cima do alvo, é sempre com o vento. E é só o piloto, ou tem um copiloto ali, tem uma ajuda também? Normalmente, os pilotos estão voando sozinhos. Só que, se você olhar o cockpit de um balão, hoje, eu chamo de cockpit hoje, porque é naquele cesto que não se vê de baixo, mas ali ele tem um computador, a tela de um computador, que tem o mapa, tem os alvos, ele tem dois GPS, dois rádios, um aeronáutico e outro pra equipe dele embaixo, é toda uma parafernália de equipamentos pra ajudar ele a se orientar. E as condições climáticas, como que interfere, assim, nos voos? A gente teve uma mudança, né, de ontem pra hoje, nuvens no céu, mas não há previsão de chuvas, né? Isso contribui ou atrapalha no percurso? Não, não atrapalha. Se se mantiver com nuvens, não tem problema nenhum. O problema é quando você tem vento. O que mais nos atrapalha é o vento. Vento ou chuva, chuva, nem pensar, né, em voar. Mas o vento é sempre complicado, com mais vento, quando o vento tá forte, né? Correto. E qual a altitude que um balão alcança, assim, o máximo? Não existe muito... Ele pode ir muito alto. Aqui nós só podemos ir até 3 mil pés do solo, porque tem uma coisa chamada NOTAM, que é um espaço aéreo reservado pra gente, onde os aviões não podem passar, helicóptero só pode passar com autorização, que é o controlado, porque a gente não tem controle, né? O balão tem preferência total sobre qualquer outro objeto voador, né? Então, aqui tá 3 mil pés, que é 900 e poucos metros. E as equipes, Fluminão, porque até o senhor Anel fala, né, que o piloto vai sozinho, mas vocês têm uma equipe também ali... Três pessoas embaixo. ...que ajudam, né? Essas equipes, esses pilotos, né, de quais as cidades que eles estão vindo? Nós aqui temos três equipes do Rio Grande do Sul, Paraná tem duas, Brasília, eu não sei o nome da cidade, Goiás, eu não sei o nome da cidade. Chapada dos Veadeiros. Chapada. O menino voou nas Chapadas. Minas Gerais, naturalmente, e São Paulo. São Paulo, como sempre, a maioria é São Paulo. Né, Leonel? É, e de vários lugares, né? Você tem de tudo. O Leonel é de São Paulo, né, Leonel? Sou de São Paulo, São Paulo, capital. Leonel contava pra gente aqui, antes de a gente começar a entrevista, que desde 1971... 71. O senhor voa de balão. Eu costumo dizer, em 1900 vovô garoto. É, eu sou o mais antigo piloto da América Latina inteira, o que não é uma vantagem, é uma desvantagem, porque os outros já foram indo, eu tô tentando me manter aqui, né? Eu sou primeiro... Mas é o favorito da Copa, eu falo, Mario? Não, 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 não. Eu não vou competir. Ah, o senhor não vai competir. Nesse caso, eu também não vou competir, que nós estamos organizando, né? Ah, sim. Que organiza o evento, tem que estar muito, muito ligado. E a garotada que tem que estar aí, né? Nós estamos já passando a bola, vamos dizer assim, passando a bola. Mas com certeza são aí grandes, né? Educadores também dessa garotada, são grandes que dão dicas ali, provavelmente. E incentivadores também, né? Incentivadores, com certeza. O senhor Leonel deve ser uma... Eu tenho vários alunos, eu tenho vários que estão aqui, foram meus alunos, né? Pra aprender a pilotar. E onde que se aprende a pilotar, né? Onde que existe uma escola de piloto, de balão, de balonismo? No caso de Minas Gerais, São Lourenço. São Lourenço. Em São Paulo você tem várias, né? Tanto na cidade de São Paulo já tem, tem em Boituva, tem uma escola de balonismo também. Em vários lugares, sempre tem alguns instrutores espalhados pelo país aí. No sul tem bastante também. A gente está acostumado a acompanhar muito o balonismo assim na TV, né? E sempre, quando fala balonismo, sempre vem na cabeça que a capa dóce lá na Turquia. Com os jantares, né? Lá seria o ápice do balonismo? Não, na verdade não. Ele é muito conhecido. Mas onde tem o maior festival de balão que tem no mundo é nos Estados Unidos, em Albuquerque. Albuquerque, no ano de 2000, eles conseguiram fazer um evento com 2000 balões. Não dá pra bater um recorde desse, né? É impossível. É muita coisa. Tem que ser um espaço enorme, né? Aqui no Brasil, dois lugares que estão bastante, tem muito balão, Boituva, em São Paulo, tem, e Torres, num lugar chamado Praia Grande. Lá voam, assim, diariamente, 30, 35 balões. O que a gente viu muito ano passado, né? Até o que o Juliano fala, né? Dessa importância do evento ser tão inclusivo, né? Com a participação de todos, né? Todas as classes sociais, cidade toda, foi essa importância que eu vejo também do evento, é que os balões podem decolar de qualquer local, né? Em qualquer momento, alguém pode esperar em determinado bairro, algum balão pode ser que decolhe, né? E como que é a escolha, ou pousa, né? Como que é a escolha desses locais? É no momento? Depende do local onde vai ter o x, o alvo, né? Depende de onde for o alvo. O juiz determina um alvo, daí você tem que estudar o vento que te favorece pra chegar naquele alvo, e procurar um lugar, tem uma distância mínima que ele estabelece, e você começa a procurar, um acha que é mais pra cá, outro acha que é mais pra lá, por isso que fica às vezes espalhado por um bairro inteiro, dois, né? É isso, chama atenção, né? Eu me recordo. O balão mesmo tem isso, é o esporte, talvez, o mais democrático esporte que tem, porque ele anda pela cidade inteira, você vê sem pagar, sem fazer coisa nenhuma, é lindo, né? E dá uma imagem sensacional pros céus de Araxá, né, Juliano? Colorindo os céus, né? E o balão tem um atrativo a mais que é interessante, que desde a criança, da mais tenra idade, até o mais velho, todo mundo gosta de balão. Vê o balão, o balão é lúdico, né? E a pessoa, acho que lembra, os velhinhos, né, como eu, lembra até da infância, né? Todo mundo, desde pequeno, gosta de balão. É, e Juliana, essa questão de fomentar a cidade, né? O evento vem com essa possibilidade também de fomentar o comércio, a gente sabe que o comércio da cidade é muito interativo com os eventos, mas acabam surgindo também promoções e coisas sempre ligadas aos eventos da cidade, né? Exatamente, isso é muito importante, né? Todo evento tem uma contrapartida para a cidade. Todo evento a gente pensa, vamos ter alguma coisa que beneficie a cidade também. Além de ser inclusivo, além da gente participar do evento, que é um entretenimento maravilhoso, tem outro, tudo gira em torno disso, né? Gira em torno de fomentar toda a cidade. E principalmente o balão faz com que a nossa cidade fique muito mais conhecida no Brasil inteiro. É porque tem muitas pessoas também da região vindo, né? Para poder ver o balão. Acho que até eu tenho alguns amigos de outra cidade e muita gente falou assim, ah, por que você não tinha avisado que teve evento no ano passado, que teve evento de balonismo, né? Depois que o pessoal foi ver a repercussão, Tomou uma repercussão muito grande os balões, porque acho que aqui na região a gente nunca teve esse tipo de evento, né? Não foi a primeira vez. Exatamente, isso aí. E esse ano o evento está mais potencializado ainda. E o ano que vem o projeto é maior ainda, mais audacioso ainda. E tem uma coisa interessante que pouca gente sabe. Existem estudos que mostram, por exemplo, obviamente que para você fazer um evento numa cidade, a cidade tem que participar e gasta algum dinheiro para participar. É muito menos do que ela consegue recuperar com aquele evento. Eu tenho esses números e realmente é verdade. Totalmente. Isso aí, o turismo, para quem acha que é intangível, não é não. A gente consegue fazer todo o custo. O público geral não percebe isso. O payback nosso está bem direcionado e, cara, é um sucesso. É. Um investimento assim, curtíssimo prazo. É pequeno para o tamanho do retorno. O investimento é curtíssimo prazo, porque um evento, você começa a fomentar um evento, quando você coloca um evento em ênfase na propaganda, os hotéis já começam a receber o dinheiro antes do evento participar. Começa por aí. porque vai lá no booking, você para fazer uma reserva no booking, você tem que pagar, dar o número do seu cartão para pagar adiantado. O hotel já recebe. Mais ou menos assim que funcionam as coisas. E o comércio, o comércio, o comércio, você tira o pessoal de casa, depois do evento, o pessoal vai para algum outro local para aproveitar aquele tempo na rua ainda. Então, tudo isso fomenta. E até, você quer fazer o intervalo, Carlinhos? Podemos. Na volta, eu vou conversar também sobre essa programação, que traz um grande diferencial, uma coisa que o pessoal sentiu falta o ano passado, que foi uma praça de alimentação durante o evento. É muito movimentado o evento. Nós vamos falar também do Night Glow, que acontece justamente no Night Glow. Acho que foi onde faltou a praça de alimentação o ano passado. A gente vai falar sobre isso depois do intervalo. Esse bate-papo gostoso aqui sobre o balonismo, né? Vamos saber também da programação, né, Bruna? A partir de que horas o pessoal já vai poder conferir os balões aí circulando pelo céu de Araxá, né? É, começa hoje, né, Juliano? E a partir de que horas aí, né? O Juliano vai contar pra gente, o pessoal já pode começar a olhar pra cima pra procurar aí os balões, né, Juliano? Eu vou passar pro Flamarion, que ele é o mestre do Serenal. O ano passado foi muito legal, porque coincidiu um pouco antes da gente entrar no ar que eu tava ali fora, começou a passar uma quantidade enorme de balões aqui. Pensei, talvez até passar pelos arcos aqui das torres, né? Seja um dos desafios. Bom, o nosso briefing, agora à tarde, será às 15 horas. Eu acabei de receber a notícia aqui que o briefing será lá no Sesc Araxá depois é que nós vamos lá pro Majestuoso, tá? Pro estádio. Então, a ideia inicial é 16 horas já estarem liberando a decolagem. Então, o público entre 15 e 16 horas chegando no estádio. Já pode. A partir daí, os balões saem, aí é a festa. Aí todo mundo pode esperar, porque aí pode ser qualquer lugar para os balões pousarem. Depende do vento, pra onde vai, a gente não pode dizer vai pro bairro tal, bairro tal. Depende do vento. E pela manhã, a partir das 7 horas, que o nosso briefing é às 5h30 da manhã. O que é o briefing, Flamengo? É a reunião, que aí o diretor técnico pode falar melhor. Vamos lá, Leonel. O briefing é uma reunião dos pilotos. Você junta todos os pilotos e o diretor passa as notícias do dia, dizendo se tem alguma coisa pra reportar pra todo mundo, ele faz a... E diz quais são as provas. Então, as provas só recebem ali nesse momento. Só recebem nesse momento. Recebem todos juntos, ficam todos sabendo na mesma hora a prova, que é pra não ter vantagem nenhuma. Recebe uma folha de tarefa, que a gente chama, que está escrito qual é o tipo de prova, as medições, ou as coordenadas do alvo. Tudo vem explicado nessa folha de tarefa. Responde-se as dúvidas que tem e daí ele encerra o briefing e libera o voo. Então, amanhã, ali pelas 7 horas da manhã, já tem balões sobrevoando a cidade também. Acreditamos que... E daí até domingo, né? Todo dia. De manhã e à tarde. De manhã e à tarde. E a gente vai ter o Night Glow acontecendo também na sexta e no sábado, né? Eu até falava aqui, né? Que é uma das principais questões que a gente sentiu falta o ano passado no evento foi a Praça de Alimentação. E esse ano, além da Praça de Alimentação, vamos ter show também ao vivo, né, Juliano? Exatamente. Esse ano nós demos uma potencializada nesse evento, que realmente... O primeiro evento, a gente sempre tem aquelas coisas que a gente não sabe o que... O que não aconteceu, né? A adaptação, aceitação, né? E, estranhamente, foi 200% de elogios de todo mundo. Então, esse ano a gente potencializou ele mais e aí eu tenho certeza que a população anachainse vai amar. E aí, né, então, a gente passa a programação aqui para os nossos ouvintes. Na sexta-feira, né, tem o Night Glow, que é lindo, né, gente? É lindo acompanhar de dentro lá do estádio com essa questão social, que a entrada vai ser um quilo de alimento. Às oito horas da noite vai ter o show do Ricardo e Leonardo e os araxás às dez horas da noite na sexta-feira. O show vai acontecer dentro do estádio, Juliano? Ou ali no pátio do estádio no estacionamento? No pátio do estádio no estacionamento, onde também vai estar toda a praça de alimentação. E no sábado, né, repete também às sete horas da noite o Night Glow acontecendo. Às oito horas tem show do Vitor Hugo, o Vitor Hugo Tarará. E às dez horas da noite tem show do Latitude 19. E o Night Glow é... É um evento, né, eu vou até pedir para o Leonel Flamarion explicar, é um evento de apresentação dos balões, né, é um evento muito bonito ali, né, que fica soltando, né, o Leonel vai explicar isso muito melhor para a gente, né, mas eu vou falar da minha linguagem, né, fica soltando fogo ali, a caminhonete circulando, é muito bonito, né, os balões todos iluminados à noite, né, interage com o pessoal, isso que eu achei mais interessante, né, por mais que esteja longe, né, esteja lá no campo, os pilotos, tudo, a gente sente uma interação estando ali na plateia assistindo o evento, né, Leonel? É. É. Normalmente a gente começa com uma chamada cargata de fogo, né, que é os balões, acende os maçaricos dos balões, sem os balões, na caminhonete, né, e ela vai para o estádio. Já é uma festa, porque aquela chama tem seis, sete metros. É, você vê uma caminhonete entrando, soltando fogo dentro do estádio, eu vou falar para você, o ano passado eu estava lá e achei, assim, o máximo. A minha criança interior ficou super feliz com aquilo. E depois a gente coloca os balões e aí a gente faz um, ilumina os balões. Então você apresenta os pilotos e eles iluminam o balão, dão umas piscadas com o balão, assim que o balão fica uma grande lâmpada, né? Quando você usa, nós temos um recurso técnico, tem uma coisa chamada whisper, porque o maçarico, ele é muito forte, então você vê uma chama azul, então essa chama você não vê normalmente, né, a gente usa. Mas se você for passar por cima de animais, por exemplo, ele tem um barulho um pouco forte. Então daí tem um outro, um recurso chamado whisper, que você não passa pela, é um fogo um pouco menos forte para você voar, mas que mantém bem o balão e dá uma chama amarela. No Night Glow a gente usa essa chama, porque ela ilumina o balão inteiro, ele vira uma lâmpada gigante, né? E a criançada fica louca, por causa do calorido. Os adultos também, viu, né? Para melhorar mais a parte sua infantil, nós esse ano estamos trazendo a galinha pintadinha. Ah, que legal. É a galinha pintadinha. É. O balão é um balão de forma, né? É um especial shape. E é a galinha pintadinha. É a galinha pintadinha. E vai ser apresentada... Mas não é muito grande, ele tem uns 30 metros. É, só uns 30 metros. Nossa, não é muito grande. É, a galinha pintadinha deve estar com mais de 30 um pouco. Vai ser uma das grandes atrações. Assim, vai ser fundo de fotos, não só das crianças, viu? Pois é, você vai aflorar o teu... É, o lado infantil, né? O interessante das pessoas irem, por exemplo, ao estádio, ver mais de perto um balão, é para ter a verdadeira dimensão. Porque você vê ele voando, ele não parece tão grande, né? Os balões de competição são os menores balões que existem, porque eles têm que ser bem pequenininhos, que é para você manobrar bem. Então, eles são balões pequenos. Eles têm só 25 metros de altura. Só 25, né? Eles são os pequenos. Então, a gente continua falando da programação. No domingo também, até vou perguntar ao Juliano, o ano passado, no domingo, teve ali um momento que as pessoas puderam acompanhar os balões, ver ali após o encerramento, teve ali também a entrega dos troféus, a finalização da competição nesse encerramento. Vai ter isso também, o pessoal vai poder acompanhar, porque às vezes quem não consegue acompanhar de sexta a sábado, mas às vezes tem essa possibilidade de ir no domingo, vai poder ver os balões lá no estádio domingo também? Sim, domingo de manhã tem voos, a gente está negociando para que a tarde no domingo também tenha. E a premiação vai ser normal, que nem foi o ano passado. A gente está negociando para mais um dia de hotel, para o pessoal ficar aqui, aí no domingo eles ficam o dia inteiro aqui com a gente. Aproveitando aí. Então, está dado o recado, então, sobre o evento. Você tem participações, Carlos? É, temos aqui o professor Ademir Fernandes, ele gostaria de saber se vai ter algum balão para dar volta na região de Araxá, passeio de voo de balão. Ele pergunta se for ter, qual é o tempo de duração, o preço, e se tem como agendar. O pessoal está querendo andar de balão. E aí, Flamarion, como que é essa questão de andar de balão? Não, não, não. O voo aqui é um voo competitivo. Esporte. Exatamente. São os balões pequenos. É o piloto, na maioria da competição, o diretor técnico fala, o piloto voa, então, na folha de tarefa, piloto voa solo. Aí não tem como. Não pode pôr nem ninguém da equipe. Nem equipe pode ir junto. Piloto voa solo. Lembrando que o evento é uma Copa, então é uma competição. É uma Copa Brasil, é competição mesmo. Então, dessa vez, nem isso. Às vezes o pessoal fica meio assim, poxa, mas não podia levar. É como você assistir a Fórmula 1, não dá para ir no carro. Mas a gente queria também, se pudesse ir, a gente perguntar. Todo mundo tem vontade de ir no carro. Você precisa ser piloto de automóvel para ir no carro. No balão, a mesma coisa. Isso aí. A participação dos ouvintes aqui, a participação da André, ela está dizendo aqui, esse evento é muito lindo mesmo. O céu de Araxá agradece. Os pilotos interagindo com a população, dando tchau, estão de parabéns. A Fabiola disse que está ansiosa já para ver os céus coloridos e diz que é muito lindo a presença do balonismo aqui em Araxá. É isso mesmo. Muito obrigado. Somos nós que agradecemos. E até perguntar sobre isso, vocês que são de fora, que estão aqui, já é o segundo ano que estão aqui fazendo esse evento. Como que foi essa receptividade da população? Qual que é a visão que vocês tiveram da cidade de Araxá? Maravilhosa. Realmente. Tanto é que estamos aqui de volta. Pois. E realmente, a integração do público foi tudo. O evento nem começou. as pessoas já estão vendo as picapes, querem já tirar foto com os pilotos e nem tivemos ainda. Nem levantou no balão ainda. Pois. A coisa está assim. O pessoal está realmente numa expectativa muito boa. Isso é muito gostoso para nós. Estamos fazendo a festa, né? Com certeza. E registro também, Bruno, a participação da Lúcia Helena, da Associação do Amor, agradecendo a você, Juliano, pela parceria, fazendo aí também a solidariedade aliada ao esporte e à competição, né? Olhando pelas pessoas que fazem tratamento de câncer aqui em Araxá. Exatamente. O evento, todos os eventos nossos são solidários. E esse evento é um quilo de alimento não perecível que será destinado à Associação do Amor lá da Lúcia Helena. Eu acho que a gente tem que agradecer pessoas como ela pelo que ela faz com esses doentes aí na cidade. Então, a gente só está fazendo um pouquinho só. E ela merece muito mais. Eu que tenho que aplaudir ela de pé pela pessoa, pelo ser humano que é e pela causa que ela abraçou. Só um comentário que eu estava fazendo para o público em geral, né? Um quilo de alimentos. Um quilo de alimentos para nós não é nada, mas é muito para quem recebe. Com certeza. Pessoal, muito obrigado pela participação de vocês aqui, né? Trazendo aí já as informações sobre esse evento que começa no dia de hoje. Então, a partir das três horas da tarde, toda a população já pode começar a olhar para cima aí que teremos balões nos céus, né? Desejar aí um bom evento para todos, né? Uma boa Copa, uma boa competição a todos os pilotos, né? E um bom evento para todos aqueles que vão até lá também para aproveitar, para ver aí e ficar dado o recado. Muito obrigada. Obrigado, Bruna e que Deus nos abençoe. Amém.